Meus amigos, chegamos aqui a reta final dessa casa, vamos agora bater a laje. Vocês que querem aprender a montar uma laje, agora vocês vão aprender mesmo, não tem jeito. Vou falar aqui hoje desse ligamento. Zé, primeiramente, Zé, por que uma viga tão exagerada, com tanto ferro, se tem uma coluna no meio? Gente, aqui é um esparto de 5 metros, entendeu? Essa coluna é um reforço, pra quê? Essa coluna vai servir como âncora nessa viga, pra que essa parede não venha por peso na casa de baixo. Lembrando, aqui é 5 metros de extensão, temos um pilar, um pilar nesse lado que vem de baixo, e outro pilar aqui desse lado aqui, o rapaz vai mostrar aqui, outro pilar, ok? Então, essa viga aqui, ela está apoiada nos dois pilares. Essa coluna aqui, gente, só vai servir pra, eu vou entortar esses ferros aqui dentro dessa viga, pra encher junto. Essa viga vai ser cheia junto com a laje. Essa viga não vai ser cheia igual essa daqui, ó, que foi cheia. Vai ser cheia junto com a laje. A laje vai embutida, ok? Aí tem mais de dela, e ela vai ser como âncora. Aí, quer dizer, todo o peso aqui, dessa parede aqui, gente, vai ser essa viga que vai suportar. Quer dizer, essa parede não vai pesar na parte de baixo. A minha intenção foi tirar o peso da parte de baixo, do meio da laje, assim, dos cômodos de baixo. Eu não quero, porque aqui é um espaço de 5 metros quadrados, é 5 por 5 quadrados, entendeu? É um espaço muito longo. Eu quero tirar o peso dessa laje de cima, que vai telhado, vai caixa d'água. Quer tirar o peso dessa laje, ou da laje da casa de baixo aqui, desse meio de baixo aqui, onde envolve todo esse diâmetro da casa de baixo. Quer tirar o peso. Como que eu tiro o peso? Fiz essa coluna aqui, e aqui, gente, o peso aqui dessa parede vai tudo amarrado aqui nessa coluna, e a coluna vai sustentando lá em cima. Aqui eu fiz uma viga de 44 de esqueleto. Provavelmente eu ponho mais um ferro aqui no meio, eu sei que vai aparecer comentário, gente, que, como é que diz, que vai ser muito gasto. Gente, mas eu não trabalho com, assim, com economia. Eu trabalho com segurança. Sempre eu trabalho um pouquinho acima da média. É estragar dinheiro? Não, não. Estragar dinheiro, gente, é quando você faz o serviço, entendeu? O serviço cai, ou trinca, e vem danificar a obra, ou então causar destruição e vindo matar pessoas, cair por cima de pessoas. Isso aí é prejuízo. Mas eu gastar 50 reais de ferro a mais numa viga dessa, não quer dizer nada. Lembrando que os 10 centímetros a mais dessa viga vai ser como se fosse a laje. Então, o concreto da laje já vai ajudar a viga, tá bom? Os meus patrões me conhecem. Quando eu já falo pra eles, eu não economizo ferro nem cimento. Eu faço serviço pra segurança, tá bom? Então, gente, aqui, ó, meus cinza tudo amarradinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, viu? Olha só aqui, ó. Entendeu? Tudo amarradinho aí, ó. As pontas tudo viradas aí, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tudo viradinho dentro do bloco. Olha só, aqui, gente, tem essas duas emendinhas aqui, ó. Aquela emenda lá. Depois eu vou falar pra vocês dessas emendas aqui. Por que que eu... Se tem que... Se pode fazer ou se não pode. Poder pode, mas... Vou explicar pra vocês... Olha. Vou explicar pra vocês como é que tem que fazer. Aqui, ó. Todinha aqui, ó. Bonitinha aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui, ó. Coloquei dois ferros. Com 10 centímetros, coloquei mais dois. E ficou 34 pra cima, ó. É uma viga de 44 de esqueleto. As vigotas vai embutida aqui dentro, né. Essa viga vai ser cheia. A gente faz assim pra montar a laje por cima. Mas o correto é que vai muita tábua, gente. Não dá pra fazer uma carga dessa aqui pra casas populares. O dono não tem dinheiro pra investir com tanta tábua. Então, o correto seria encher com o vigamento dentro, todo completo. Montar todas as vigas e encher no caminhão, tudo completo. Olha só aqui, ó. Entendeu? Aqui eu tô se ilumindo, gente, porque eu tô só filmando. Olha aí, ó. O cerro tudo virado, ó. Ele vem aqui nesse ferro, vai ser tudo travado aqui, ó. E tem mais dois ferros. Quer dizer, olha só. Essa viga, ela vai ser suspensa. A laje, todo esse cômodo aqui vai pegar em cima dela. Gente, pode até parecer exagero, mas eu gosto de segurança, ok? Então, vai ser tudo travadinho, ok? Então, essa aqui, ali vai ser como âncora, aquela coluna. Olha só, meus amigos, minhas amigas. Ó. Aqui, ó. A gente fez uma âncora, certo? Beleza? A gente colocou legalzinho aqui, ó. Todinha aqui, ó. Ó. Tá meio escuro, mas dá pra vilosizar, certo? Então, olha. Esse cerro, todo aqui dentro da coluna. Do vigamento. Hoje, então, o que que acontece? A coluna vai ficar agarrada nessa viga aqui, ó. E não vai baixar. Aqui, ó. Olha só aqui. Aqui a gente deixou aqui, ó. Colocou um ferro aqui também, ó. 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 Colocou um ferro aqui, lá pegando aqui, ó. Além do ferro da coluna, a gente colocou um ferro que tá lá dobrado pra servir de apoio. Ok? Aqui também, ó. A gente colocou aqui, ó. O cerro dobrado. E a gente colocou um ferro por dentro que amarrou. Ok? Então, é isso aqui, gente. Então, ficou assim. Tá tudo nublado. A claridade tá pequena. Olha só aqui de baixo, ó. Vocês viram? Aqueles quatro ferros eu dobrei. Abri os estribos. Estribos, né? E coloquei por dentro. Amarrei de novo. Olha. Então, é assim. Vai ficar tudo travadinha. E essa parede vai ficar sustentada nessa viga. Entendeu? Pois então. Então, ficamos por aqui, gente. Aqui nessa... Nesse servicinho. Gente, eu queria pedir aos meus inscritos. Nunca pedi, assim, nada. Mas se vocês puderem, gente, ajudar. Não a mim. Ajudar o canal. O canal tem a ajudar muita gente. Se vocês quiserem, sentindo a vontade, que gostam do canal. E quiserem ajudar o canal. Como assim? Adquirindo, compartilhando com as pessoas. Adquirindo inscritos para o canal. Para o canal voltar a crescer. Vocês ajudando o canal. Vocês vão ajudar pessoas que não têm conhecimento. Entendeu? A ajudar. Porque a gente tem o nosso trabalho. E o nosso canal é para ajudar pessoas que não sabem. Tá bom? Então, ficamos por aqui, gente. Um abração para Minas Gerais. Gente, a minha solidariedade para o povo de Brumadinho. Fica aqui o meu sentimento. Ok? Que Deus possa confortar os corações. Que Deus possa ajudar. E que Deus possa conscientizar as pessoas. E fazer serviço bem seguro, assim, que nem o meu. Um pouco a mais. Ferragem mais do que essa. Eu sei que eu já fui criticado em alguns vídeos. Porque eu uso exageradamente. Eu uso muito material. É muito exagero. Mas é melhor eu fazer assim, forte. E o dono fica. A vocês que se quiser me ajudar. Adquirir inscrito para o canal. Se vocês puderem, gente. Compartilhem esse vídeo. Deixando o seu like. Indicando para parentes e amigos. No seu trabalho. Se cada um adquirir um inscrito. Nós vamos pular de 238 mil para quase 500 mil. Tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui.